Porque se andámos aí todos já a dançar o pai da criança, hoje vamos estrear o anda cá o pai, Chave d'Oro! 9 meses passaram, o imprevisto aconteceu, não consigo mais esconder, chegou a hora de dizer, o teu pãezinho sou eu, anda cá o pai, anda cá o pai, quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira, anda cá o pai, anda cá o pai, estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira, anda cá o pai, anda cá o pai, anda cá o pai, quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira, anda cá o pai, anda cá o pai, estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira, Desculpa lá meu menino, eu estou arrependido, só agora confessar, sei que me vais perdoar, vou-te dar meu apelido. Pai é pai, eu sou o teu, mãe é mãe mesmo solteira, agora para te agradar, podes querer eu vou casar com tua mãe linda sopeira, anda cá o pai, anda cá o pai, quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira, anda cá o pai, anda cá o pai, estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira, anda cá o pai, Anda cá o pai, quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira, anda cá o pai, anda cá o pai, estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira, Anda cá o pai, anda cá o pai, quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira, anda cá o pai, anda cá o pai, estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira, anda cá o pai, Anda cá o pai, quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira, anda cá o pai, anda cá o pai, estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira, anda cá o pai, anda cá o pai, Quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira, anda cá o pai, anda cá o pai, estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira, anda cá o pai, anda cá o pai, Quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira, anda cá o pai, anda cá o pai, estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso que procuramos fazer animar E mais a mais nesta altura Claro Temos grande animação e muita alegria É um bocadinho como nós dois queremos pôr tudo a dançar, tudo a mexer Claro que sim É, não é? Pois aqui está então o novo trabalho do Chave Douro Já sabem que a alegria está garantida Ouvimos a canção que lança, digamos assim, este trabalho, não é? O Anda Cá ao Pai Mas há aqui outras Posso garantir muito sugestivas Por isso mesmo os nossos parabéns uma vez mais Obrigado E vocês voltam para cantar isto tudo, pode ser? Está bem Vamos agendar o dia deste Chave Douro Muito obrigada Anda Cá ao Pai Obrigado